Essa afirmação do semipresidencialismo está completamente errada. Estamos mais para parlamentarismo do que semipresidencialismo. Em 2019, teve uma coisa que foi fundamental. Voltei contra, olha que eu sou parlamentarista, mas voltei contra algo que se chamava orçamento impositivo. Com essa medida, removeu o poder do Executivo de fazer alocações orçamentárias. Agora, as alocações são todas do Congresso, são todas da Câmara, através de um relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja o que está acontecendo. Então, quem está definindo onde vai gastar é a Câmara. Não importa o ministro Guedes, não importa o ministro Guedes falar que vai ter 2 bilhões aqui, mais 2 bilhões ali, mais 5 bilhões, não importa. Agora, um qualquer da Câmara, nomeado ali pelo presidente da Câmara, define para onde vai ser as alocações. Vai ter que discutir com o governo, só que o Legislativo está definindo para onde estão indo as alocações. Só que quem precisa executar é o Executivo. Então, quem que a gente cobra? Quem que a população precisa cobrar? A Câmara ou o Executivo? Como é que fica? Então, está tudo cruzado. Bagunça. Então, esse que é o problema. Mais uma mudança que aconteceu, e constitucional, e agora está muito pior do que estava antes.